Ok, então, olá a todos. Primeiro, obrigada por terem vindo e também queria agradecer o convite para participar na exposição. Acho que a exposição ficou muito bem feita e gosto imenso de todos os projetos que estão aqui apresentados. O meu nome é Filipa, vim de Lisboa, estudei aqui nas Caldas, no mestrado de design de produto. Os animais de companhia foi um projeto que eu comecei a desenvolver em 2011, portanto já não é propriamente novo, e que começou quando eu vim estudar para as Caldas e que entrei em contato com todo um novo mundo em que tudo girava a volta da cerâmica, pelo menos para mim, porque foi na cerâmica que eu me foquei mais e que senti mais interesse. Ou seja, comecei a frequentar cursos no Sencal, comecei a ter contato com toda a cerâmica das Caldas e isso motivou muito aquilo que foi o meu posto do trabalho dos animais de companhia. Portanto, este é o meu gato, foi das primeiras peças que eu fiz para este projeto, que foi, acho que qualquer pessoa consegue estabelecer a ligação com o gato assanhado da Bordal Pinhar. Quando eu fiz este gato eu não fazia ideia como é que era trabalhar em cerâmica, mesmo nada. Modelei, fiz um modelo mesmo muito tosco, refiz, fiz outra vez, até chegar à forma que eu achava que era a que me agradava e que mesmo assim não era a perfeita. Não era a perfeita, mas eu acabei por ter uma boa surpresa, que foi a receptividade das pessoas para com esta forma, que quase que era mais apelativo para as pessoas, para o público no geral, os meus amigos, os meus professores, as pessoas que tinham contato com isto, com o meu projeto, era mais apelativo o facto do gato não ser perfeito e que depois, vamos ver no resto dos animais, não serem totalmente perfeitos, do que se tivessem mesmo uma forma correspondente à realidade. Também vale a pena referir que o projeto dos animais de companhia foi dividido mais ou menos em duas vertentes, que são os animais, pela sua forma pura, puramente decorativa, não gosto de usar esta palavra, mas tenho que utilizar, porque também faz parte, e os animais em contato com objetos utilitários, como podem ver, está aqui à esquerda, estou aqui à esquerda, o meu gato com a jarra, as jarras das rãs e os pratos com os esquilos, que foi um bocado a mistura dos animais com os objetos utilitários e com a forma utilitária. Este foi outro dos animais que eu modelei, um coelho, neste caso podem ver o coelho à direita, à laça direita, que tem riscos e parece mesmo muito, muito dojo, que foi o primeiro modelo que eu fiz, ainda quando não sabia muito bem como é que era trabalhar a cerâmica. Este coelho foi ao forno, explodiu, partiu sem bocados, eu colei tudo e fiz um molde, acho que um molde, peraí, penso que sete partes, seis, sete partes, e fiz réplicas do coelho, para conseguir ter finalmente a forma final. Este é o gato com a jarra, mais uma vez podem ver aqui à minha esquerda, que foi um bocado eu a tentar utilizar essas formas animais em contacto com objetos utilitários para fazer aquela paisagem, também pelo que me tinha estimulado tanto ao início a cerâmica das caldas, que não eram só as formas por elas próprias, da vida animal, da natureza, de fauna, flora e tudo mais, mas também como era relacionado com objetos utilitários. E pronto, vale a pena também referir, porque penso desculpa um bocado esta confusão de ideias, porque eu quero falar tudo ao mesmo tempo, que é o objeto de companhia. Eu fiz como se fosse uma junção entre o animal de companhia e o objeto de companhia. O objeto de companhia, para mim, é um objeto que não tem uma função puramente utilitária e que não cumpre uma função prática, mas sim uma função, se calhar, mais emocional ou do foro emocional, que nos transmite conforto, porque todos nós temos em casa objetos que não são cadeiras, não são só cadeiras, não são só mesas, não é só a nossa cama, é também outros objetos, com os quais temos uma ligação mais emocional e dos quais não nos queremos desfazer, porque esses objetos nos transmitem conforto. E é daí um bocado que também parte o meu projeto. Pronto, podes passar, se a chover. Aqui são pica-paus, em que eu tentei fazer essa junção do objeto utilitário com o objeto decorativo e, pronto, modelei este bichurouco, que no fundo teve muitos problemas a nível prático para conseguir aplicá-lo na parede, porque é um objeto frágil, é feito cerâmico, não é feito feiança. Portanto, posteriormente, estive numa residência artística na Vista Alegre, onde nós desenvolvemos este pica-pau novamente, desta vez em porcelana, e inventámos outros mecanismos que, no fundo, revelou-se um bocadinho mais funcional. No fim, eles não sei o que é que se passou, eles se calhar não estiveram situados interessados em produzir ou em continuar com o projeto e ficam um bocado em águas de bacalhau, mas, pronto, é uma coisa que acontece, todos nós, se bem. Portanto, ele é um objeto criativo, mas também é um cabide, que em porcelana, claro, ficaria muito mais resistente, se a Vista Alegre tivesse querido continuar com esse projeto. Podes passar, por favor. Estes são os pratos de três rãs, em continuidade com o objeto utilitário, com os animais, em que... Ah, e também baseado naqueles pratos que normalmente as nossas avós, acho que toda a gente já viu estes pratos, não é? Que têm aquele sistemazinho atrás, que, pronto, é um prato que fica ali a decorar, na papelera, não sei o quê. E eu pensei, pá, era muito giro fazer uns pratos assim, mas que tivesse alguma... que se encaixasse no meu projeto dos animais, e então pensei em tartarugas, porque, pronto, as tartarugas têm aquela coisa, que carregam a casa às costas, pá, são lentas, não sei o quê. Então pensei que seria giro. Portanto, no fundo, este prato conta a história, é uma narrativa de uma tartaruga que tenta fugir com o prato às costas, mas que depois... Ela é tão lenta que alguém chega lá, vira a tartaruga ao contrário, e, afinal, é um prato para comer, pronto. Conta um bocado essa história. Podes passar. As argas dos rãs, que estão aqui à minha esquerda, fazem parte... a par com o gato. Foram um dos primeiros objetos em cerâmica que eu desenvolvi. em que utilizei um molde, pá, que já existia, para fazer uns testes com umas rãs, queria espetá-las lá, fazer decontar aquela narrativa, um bocado na mesma onda, da tartaruga e dos esquilos que vamos ver mais à frente. Em que... e pronto. Contar essa narrativa. Podes passar, por favor. E, por fim, os esquilos. Mais uma vez, eu não me vou tornar repetitiva. Também vai contar a narrativa. Eu acho... achei interessante fazer esta combinação do prato com o esquilo, em que é como se o prato fosse tão maleável, porque, no fundo, a cerâmica é um material muito, muito maleável e super... e super... é adaptável a muitas coisas diferentes. Fiz o prato. E, enquanto ele ainda estava mal, de modelei o esquilo à parte, obviamente. Juntei os dois e fiz a combinação e acho que ficou interessante. Apesar de isto ser um risco muito grande, quem está aqui e sabe como é que é trabalhar a cerâmica, juntar, assim, uma coisa que foi feita por enchimento, uma peça que foi feita por enchimento, como este prato, mais um esquilo que foi modelado à mão, com técnica de rolinhos e colado, às vezes pode correr mal. E correu muitas vezes mal, posso garantir-vos. Obrigada por terem vindo e espero que tenham gostado e o que é que eu posso acrescentar mais em relação ao meu projeto que eu não tenha falado antes. Obrigada por terem vindo. Obrigada. Obrigada.